O que é a Netshoes? Falando um pouquinho mais de como se diferenciar em meio a essa concorrência, a Netshoes é drivada, a Netshoes é uma empresa de tecnologia, e ela vende alguma coisa e presta um mega serviço. Essa é a composição que a gente tem lá dentro hoje. Quando a gente fala de serviço, tem muitas coisas que nós fomos criando ao longo do tempo. E por quê? De novo, eu falei para vocês aqui, o consumidor é chave para nós. E por isso a gente pergunta para o consumidor, entende as necessidades dele. E aí se fala muito em inovação. Inovação, para mim, é tudo que quebra a lógica. Quando você inverte uma lógica, quando você transforma a lógica, isso é inovação. Não é só uma ferramenta. Você precisa mudar o modelo. E a Netshoes vem mudando alguns modelos, pensando de novo na relação entre consumidor e nós. Eu tenho alguns exemplos aqui. A gente implementou consultores esportivos, percebemos que as pessoas queriam comprar e não tinham os dados suficientes, precisavam falar com alguém. Personalização. Entrega no mesmo dia. Troca na web. São coisas que hoje, aparentemente, parecem normais. Eu vou falar um pouquinho disso agora, mas não são. E com tudo isso, a gente tem aqui o maior índice de Net Promoter Score. Do país. Isso é show. Parabéns para o time aí que está aí. Boa. Então, a gente tem hoje o melhor nível de atendimento reconhecido pelos clientes. E a gente trabalha muito duro para isso. Quando a gente fala de inovação, e aí necessariamente tecnologia pode ser o drive, vou dar mais um exemplo aqui também. Nós somos o primeiro a habilitar o navegue grátis no seu celular. Vocês já navegaram aí ou baixaram o nosso app? Normalmente, se você é pré-pago, a gente não vai descontar do seu plano. Sabe quantos caras fizeram isso no mundo até hoje? Algum varejo? Alguém arrisca aí? Vocês estão meio quietos hoje? Vocês estão cansados? O Rogério esgotou vocês? O Rogério costuma dragar, hein? E aí? Ninguém, tá? O Net Show, você é a primeira no mundo. A oferecer navegação grátis para o cliente. Isso aqui fomenta o uso do celular, fomenta ele estar à vontade no celular, e não parecer brasileiro nos Estados Unidos. Tem que ir ao Starbucks para ficar no WhatsApp falando com a família. Por último, como eu falei para vocês, uma empresa tech, que tem o cliente como centro, ela estabeleceu várias relações com os seus parceiros. E eu chamo de parceiros. Trabalham com a gente nesse desenvolvimento de modelo. Tem vários aqui que estão com a gente desde o início. Alguns achavam impossível se vender o que a gente vende na internet. E hoje entendem que a gente quebrou muito mato por aí. Como eu falei para vocês, a Net Show, ela foca no cliente. E, para variar, o comitê do cliente. Esse comitê, ele é fixo. Ele existe desde a fundação da Net Show, praticamente, não no modelo de comitê, mas o conceito existe desde a fundação. onde, hoje, tem muito mais gente aí trabalhando nisso, o que a gente faz é simplesmente olhar na origem e no detalhe tudo o que acontece na nossa operação. A Net Show despacha hoje mais de 35, quase 40 mil pedidos por dia. Por dia. Tudo pode acontecer no meio do caminho. A gente precisa saber filtrar, ler o dado, transformar isso em uma ação e matar o problema se existir na raiz. E isso vem ajudando muito a gente a manter esse nível de serviço constante, em um alto nível, e, ao mesmo tempo, ser reconhecido como a melhor loja, não só do país, mas como da América Latina. E aí, por que eu estou falando tudo isso? Normalmente, as empresas se confundem. achando que fazer o básico, it's ok. Não é ok fazer o básico. Se vocês estão aqui para fazer o básico, vamos para casa. Não empreendam. não empreendam. Não é para fazer o básico. A gente tem que trabalhar para o topo da pirâmide. Você precisa ser um cara diferente. Você precisa prover algo diferente. Vocês precisam construir relações diferentes com o consumidor. O consumidor tem uma ferramenta poderosa na mão dele, chamada mobile. Ele vai fazer tudo com isso daqui para frente. E ele tem muito mais acesso a dados. Mudou completamente a relação entre as pessoas, entre as companhias, entre companhia e consumidor. E, normalmente, a gente se contenta em fazer o básico, só que o básico te deixa aqui embaixo, junto com todo mundo. Se vocês lembrarem, eu falei como que a gente vai se diferenciar. Você vai se diferenciar quando você chegar ao topo da pirâmide, insistindo em entender o que o seu consumidor precisa, trabalhando em cima disso. E não só trabalhando, mas pegando feedback, se tudo o que você fez melhorou, para aí, sim, a sua empresa está aqui. E, no meio disso, você vai construir sua reputação, porque ela é quase que um giving. Você ganha isso. Você ganha isso. Então, é importante a gente não se contentar, é importante a gente buscar sempre estar ouvindo o consumidor, ou estar ouvindo que não seja o consumidor, uma empresa de B2B, estar ouvindo as outras empresas, que só assim a gente melhora o nosso negócio. E aí